Você sabia que assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? Não sabia o negócio que tinha aí. Tem lá até um trono, ela é privada, né? Não, não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas. Do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor a regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Não é certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo. Ele vai colocar só o que interessa a ele e o que interessa a população. Fique de olho em www.oebc.com.br barra regulação da mídia.